Deixando os parabéns para o nosso querido Jonathan Luz que hoje está fazendo aniversário Jonathan Luz ontem meteu essa bolaça de 3, vou te falar, meteu muita bola ontem E mais uma vez, tem que parabenizar ele né, ele que foi o MVP do jogo 3 lá no Rio de Janeiro Quando nós ganhamos e viemos para a Franca dependendo de uma única vitória para sermos campeões do NBB O Jonathan Luz no jogo 3 lá na capital carioca foi o MVP, está aí, parabéns ao Jonathan Luz